De volta com o Bande Cidade 1ª edição, contando mais um capítulo da tumultuada história política de Paulínia. O novo presidente da Câmara se intitulou prefeito. Tiago Prudente, ao vivo, tenta explicar essa história pra gente, porque tá uma confusão bem grande, né Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Pra quem acompanha o Bande Cidade 1ª edição, exatamente, Miguel Ferrari, conhecido como Loiro, que assumiu a presidência da Câmara em dezembro, hoje tomou posse como prefeito de Paulínia. Mas em novembro, o Duca Zelato, que era então presidente da Câmara, também tomou posse como prefeito da cidade, depois que a Justiça Eleitoral caçou Dixon de Carvalho por problemas aí, irregularidades na prestação de contas da campanha. Agora, a situação é o seguinte, Paulínia tem dois prefeitos. Nesse momento, Duca Zelato e também o Miguel estão na sala do gabinete da prefeitura, realizando aí uma reunião pra definir o que vai acontecer. Segundo o Miguel Ferrari, ele tem direito a ser o prefeito, já que é o atual presidente da Câmara. Já Duca Zelato alega que quando tomou posse em novembro, ficou determinado que ele ficaria no cargo até que novas eleições fossem feitas. Eleições que deveriam ser convocadas em até 90 dias, mas que foram suspensas pelo ministro Ricardo Lewandowski, depois de uma liminar do prefeito Dixon de Carvalho. Portanto, nesse momento, não sabemos quem é o prefeito da cidade de Paulínia, Felipe. E enquanto isso, a população também fica exatamente nessa mesma dúvida. Tiago Prudente falando ao vivo na segunda edição do Bando Cidade, às 10 para 7 da noite. Tem mais detalhes dessa história.